Há 21 anos, o Santos fazia sua primeira partida na segunda fase do épico brasileiro de 2002. Em oitavo lugar, o Peixe teve que enfrentar o primeiro no ranking geral e entrou para a história. Esses meninos sentiam pressão, jogavam na época da fila. Primeira decisão contra um time com melhor campanha, um virtual campeão. Alberto abriu o placar! Cacá empatou no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, Robinho marcou o segundo. E Diego decretou a vitória. E Diego decretou a vitória.